A bola está rolando no segundo tempo. Deu a saída de bola o time do Jacaré da Terra da Manga, time do Altos. O Passandu vai tentando gostar do jogo. Caído pela esquerda, jogador de número 28, tem o primeiro escanteio do segundo tempo. É hora da definição para o time do Jacaré, porque o Passandu já está classificado para a segunda fase. Vai levantar na boca do gol, vamos ver quem sobe no primeiro pau, corta a zaga. Novo escanteio para o maior da Amazônia. Levantou na boca do gol, como rasteira, zaga, corta. Insiste o time do Papão, na ponta esquerda, chama, tenta dar dois para dança, corta a zaga. E a bandeirinha aqui na minha frente, dá o lateral a favor do Altos. O time do Passandu tentando animar com bandeiras, com cânticos. E o Júlio Ferrari vai lançar o lateral. O Tiaguinho já está em campo. Paulo Rangel saiu do lugar do Betinho, que não está em boa fase. A torcida já começa a animar o jogo. Vamos ouvir. A torcida já começa a animar o time. Oh, Manoel, o que é isso? Olha a torcida, olha a torcida, olha a torcida. Dentro para a banda, cruza o, chega, manda, chega o 29 para cortar na lateral esquerda. Já manda para o campo de ataque. Dentro da triangulação, o 25 perigoso, abre na direita para o número 2. Vai cruzar, rasteiro. A zaga, corta, parcialmente, chega. Ramon Baiano. A banda ainda está com o papão, está melhor no jogo. Começa bem o segundo tempo, tenta a batida. Olha a sobra. Corta a zaga na hora, ganha o goleiro, defende. O goleiro, ração, o Rafael faz o milagre. Vês que eu tenho para o papão da Curuzu, o maior da Amazônia. Ele deu lateral, vai jogar na área. Levantou, na boca do gol. Quem sobe no primeiro pau, a zaga é o contato. Tenta tirar a zaga. A bola ainda está com o papão. Tenta mandar no meio de dois. Outra lateral para o papão. Está na hora do Jacaré acordar no começo do segundo tempo. Torcida tenta empurrar. Vai lançar na área de novo. Vai lançar na área de novo. Jogou, levantou. Vamos ver quem sobe. A zaga corta de novo. Agora o Júlio Ferrari tenta mandar para a metade do Grimador. Vai, Manduel. Volta nele. O goleiro lateral. Deu apenas o lateral para... Manduel cobrar. Ele vai deixar para o Júlio Ferrari cobrar. Laval e Pan Santu tenta para o ataque. O digital na lateral esquerda bota... Agora o 25. Chega... Chega... Ele é alto. Mas conta errado. O número dois vai tentar alcançar. Saiu o Cobal e Truco. Saiu o Cobal e Truco lateral para o Jacaré. Tiaguinho. Pega pela primeira vez na bola. Bota para... Para... Tibiri. Solta, 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 solta. Agora. É hora do gol. E vai de hora. Faz o teu. Pega. Tira. Saca de hora. Há. Escanteio para o Altos. Agora o Altos acordou para o jogo com o Paulo Ranjão no ataque. Elieldo chuta a bala bate na defesa. Escanteio para o Diego Cabral. Cheguinho da 10. Valsam a bola na boca do gol. Vamos ver os gigantes que sobem. Autorizado. Bandeira para o balanço. Levanta na boca do gol. Sobe. A chance. Olha só. Tirou o gol. O Valderrama no chute. No Elieldo tem uma de zagueiro. Tiro de meta para o Papão. O Papão passou da bola. Lava o Pai Sandu. Cruza. A chance. Olha de cabeça. Pega ação, Rafael. No centro do gol. Já liga o contra-ataque para a meta do Grêmio. Domina Paulo Rangel. Paulo Rangel tenta mandar para a esquerda. Chega. Chega o Tibiri. Sai de um. Falta nele. Foi da experiência. Falta para a equipe do Jacaré no meio do campo. Diaguinho. Estreando na partida. Já ajeita a bola. Diaguinho ajeita a bola. Lá vai ele. Vai batendo na área. Quem sobe? Quem sobe? Pila ali. O tiro de meta para o maior da Amazônia. O Pai Sandu sempre ganha no jogo. Aéreo. Juro o Ferrari cortar. Tirando aqui uma fotografia. Tento alto e ir para o ataque. Tenta ligar o contra-ataque. Vai e sai pela lateral. O Pai Sandu tem um lateral a ser favor na ponta direita. Vai jogar na área de novo. Os dois laterais são lançadores de bola para a área. Olha. Lançou. Vamos ver quem sobe. Divide com a zaga. Chega Ramon Baiano em cortar. Tiaguinho chega. A bola está na área do alto. Vamos ver quem sobe. Levantou. Chega a cabeça de área para cortar. Agora Valderrama liga para a ponta. Para o campo de ataque e para Paulo Rangel. Vamos ver se ele alcança. Ele conhece o futebol parese. Corta a zaga do papão. Domina na metade. Ih, perdeu a bola. Perdeu a bola. Não agarra. Não agarra. É cartão. Tiaguinho cerca. Faz o giro. Camila 25. Abre a jogada na metade. O gramado do Tapassa. É jogador dos minutos de nove. Vai bater. Limpou. Abriu na direita. Raio deita. O cruzamento. Mandou lá para o mercado central. Tiro de metade. Mandou lá para o shopping da cidade. Manoel fortemente marcado. Ganha na dividida. Agora o Tiaguinho. Tiaguinho bota na meia esquerda. Tenta o pé na tração. A bola bate na zaga. Paulo Rangel. Falta. Não foi? Falta. Falta. Ele deu falta de ataque. Ele deu falta de ataque do Paulo Rangel. Está no chão o Paulo Rangel. Valderrama. Corta de cabeça. Só dá para ir sendo um no domínio. Chega a zaga. Tira. Está marcado a falta. O alto marca com convicção. Falta para a equipe do Paissandu. Falta. E a torcida do Paissandu tenta se animar. A torcida do Paissandu tenta se animar no jogo. Manda essa bola lá no mercado central que eu agradeço. Barreira formada. São Rafael posicionado no centro do gol. Tem um jogador deitado dentro, no meio da barreira. Lá vai o 25. Ele é perigoso pela linha de fundo. Tiro de meta para o alto. Domina L. Alto de cabeça. Sobe mais do que a zaga. Lateral para o equipe do Jacaré. Vai Tiaguinho compressar. Tem jogador no chão. Tem jogador no chão. Um corpo estendido no chão. É jogador do Papão. Vai levantar. Vai levantar. Levantou. Levantou. Vamos para a cabeça de lateral do Tiaguinho. Agora quem vai lançar a bola para o ataque é o Tiaguinho. Ele também é especialista nessa bola. Vai lançar. Lança. Para a ponta esquerda. Vamos ver quem sobe. Domina Paulo. O Rangel é desarmado com facilidade. E a zaga despacha. Chega Lucas Souza. Já perdeu a bola. O Paissandu tenta ligar o contra-ataque. Laval o jogador número 11. Chega. Chega Ramon Baiano em cortar. Ainda está com o Papão. O Papão faz o giro. Tenta ligar. Record no campo de defesa. Agora o alto aperta a marcação do Papão. Aperta a marcação do Papão. Vai em cima. Vai em cima. Que gol. Tira e manda para a meta do gramado. Vamos ver quem sobe. Sempre o Papão ganha pelo alto. Sempre o Papão ganha pelo alto. E está gostando do jogo. Está na hora do alto caprichar no contra-ataque. O 19 abre na direita. Chega a zaga. Já corta parcialmente. Sede de novo o lateral para o Papão. O Papão lança para a grande área. Aí só tem o Rafael para proteger e pegar a bola. Manda para a meta do gramado. Vamos ver se o Paulo Rangel sobe. Sobe a zaga de cabeça. Domina Elielton. Bota a bola no chão. Fortemente o marcador. Ganha. Chega o 39 para roubar a bola. E o 19 despacha para o ataque. Lá vai. Dêzer tem a golação. Bota nas costas do Júlio Ferrari. Dá o número 10. A torcida do Papão ali. Do outro lado do Valderílio. Cruza. A zaga chega. Tira de qualquer jeito a zaga do alto. Lucas Sousa é um xerife. E o Perdi ganha nesse meio de campo. Lateral para o Jacão. Perdão, 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 perdão. Nada bem que deu aqui do lado para dar uma ajeitada. Vai Elielton. Sai do primeiro. Sai do segundo. Chega. Ganha na dividida. Vai na raça. Vai derramar. Corta a zaga do Papão. Isso é de um lateral. Vamos ver se a bola sai. E o fair play entre o jogador do Pais Sandor e o Elielton. Número 11. Vai mexer. Vai mexer mais duas vezes o alto. Segunda mexida do alto. Sai o Valderrama com o cartão. Entra o Marconi. O campo de guarda na defesa. Domina Diego. Toca para Júlio Ferrari. Nas costas. Nas costas. Aí chega a zaga. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Tira a zaga do Papão. O dia 19 sai jogando tranquilo no campo. Ombro de defesa e manda para a metade do campo. Sobe Ramon Baiano. Domina. Marconi. Primeira vez na bola que ele pega na bola. Lá vai Júlio Ferrari. Vai tentar o Diagonal. Tenda a descida. Toca para Marconi. Ah não. Aí o Marconi. Era Tibiri. Ramon Baiano. Ele ultrapassa a metade do gramado. Recua para Lucas Souza. Lança para Marconi. Marconi abre para Lucas Souza. Lucas Souza ultrapassa a metade do gramado. Toca para Júlio Ferrari. Tenta escapar da marcação. Tibiri. Tibiri recebe. Vai tentar o Diagonal. Toca. Tá em posição legal. Dienguinho. Vai cruzar. Agora. Meu Deus do céu. Agora. Faz o deu. Defende. Não foi nada a segunda metade. Estão perdendo o pênalti. Estão perdendo o pênalti. O juiz diz. Segue o jogo. Alto recupera a bola. Agora. Lá vai Tibiri. Ivo Adiwara. A chance para fora. Passa pela linha de fundo. E a bola sai pela lateral. Tamaduri. O gol do Jacaré. A torcida chega. Gritou. O Alto melhora na partida. O Paissandu não tem o lateral a seu favor. No campo de defesa. O Paissandu. Alto já perdeu gols feitos até agora. Nada. Lá vai o Papão. O Papão tenta gostar ainda do jogo. O Alto melhora no jogo. Lá vai. Tenta a marcação. Chega Juro Ferrari. Agora. Tibi. Lá vai. É de alto. Bota para correr. Inva de área. Vai chegar a marcação. E a zaga chega para cortar de novo. E disposta para a metade do gramado. Sobe Lucas Souza. Sobe Lucas Souza. Juro Ferrari dá um tapa. Dá um tapa. E a zaga do Paissandu domina com 29. O 39 domina na metade do gramado. Lavar o camisa número 10. Tenta escapar da vacação do Lucas Souza. Tenta chamar para dança. Zaga corta. Sobe Ramon Baiano. Domina Marconi. O Juiz não está marcando tudo não. Ele não está marcando qualquer voltinha. Lavar o papão. Tenta cruzar. Corta a zaga com o Marconi. Agora vamos ver o contra-ataque. Manduel. O trapace é metade do gramado. Solta, Manduel. Solta, Manduel. Vai para cima. Manduel carrega a bola. Botou. Posição legal. Limpou. Estou sentindo o cheiro. A chance. Agora Manduel no mercado da ponte metálica. Manduel da ponte metálica. Tiro de meta. Marconi chutou a bola lá na ponte metálica. Tiro de meta para o maior da Amazônia. Vai mexer duas vezes o papão. Vai mexer duas vezes o Paissandu. Domina já na lateral direita do time do papão. Tenta enfiar. Chega. Chega a zaga e comece a faltar. Ele deu. Ele deu para outra coisa. Mas ele marcou a falta para o papão da Curuzu. Tem duas substituições no papão. Autorizado. Levantou. Solviu. Bola sol. Gol do papão da Curuzu. Bola no final. A torcida vai ao delírio. A torcida do alto se cala. Fica só na banda. A torcida vai ao delírio. O Paissandu abre o marcador com um cabeceio dentro da área. Paissandu 1 a 0. No momento que o alto estava gostando do jogo. Bola no fundo do babante. Paissandu 1 a 0. A torcida ali na quimbancada. Vai ao delírio e se anima. Falta perigosa. Lá vai Tiaguinho. Passou da bola. Levantou. Sobe. A zaga corta. Vamos ver quem corta. E o Paissandu tenta ligar o curto ataque. Está posição legal. Chega o goleiro Rafael vai cortar. E a bola sai. Hora do Paissandu reagir. Desculpa. Agora foi eu que errei. É hora do alto se empatar e virar. É hora do alto se empatar e virar. Corta Ramon Baiana. Bota a bola no chão, meu povo. Tibiri tenta dominar. Perde a bola para três. O Paissandu canta de galo aqui no Lindofo. Vai tentar o cruzamento. Tenta o segundo gol. A zaga corta parcialmente. Está impedindo o segundo bandeira. Do outro lado. Segue Paissandu 1 a 0. O alto sofreu o gol. Não consegue sair. Estabela a bola no campo de defesa. A torcida tende a empurrar. Vamos ver se o alto arranca o empate. O Paissandu é o segundo colocado da Série C. Autoriza o alto. A começa do lateral. Tenta ganhar. Na carreira o atacante do Papão. Tira um de meta para o alto.